Explicações para este desaire aqui em Alvalade? Propriamente desaire, a palavra é um bocadinho forte para tudo que aconteceu. Desaire no sentido que é uma derrota. É uma derrota, obviamente, pela diferença mínima, tivemos três muito boas oportunidades que também podíamos ter feito o golo. Foi um jogo com poucas oportunidades. Uma primeira parte onde nós não pressionámos tão alto como gostaríamos, por mérito também do Sporting, e depois uma segunda parte mais conseguida nesse aspecto, que me queria mais dificuldades ao adversário, mas curiosamente as melhores oportunidades do Vitória estão sendo na primeira parte, com duas bolas nos ferros. Saímos com o sentimento de que podíamos ter levado mais qualquer coisa daqui hoje, porque fizemos um jogo bem disputado, perante um adversário difícil, e hoje, com as oportunidades poucas que houve neste jogo, e nós tivemos três muito boas, saímos com essa sensação. Na sua perspectiva, esta luta pelo quinto lugar com o Passo Ferreira, obviamente que pontualmente fica mais difícil, porque o Passos ganhou e o Vitória perdeu, mas ainda é possível chegar a esse quinto lugar. Nós estamos focados jogo a jogo. A próxima jornada vai valer três pontos também, faltam 30 pontos em disputa ainda. Nós vamos focar-nos naquilo que nós podemos fazer, e o que nós podemos fazer é começar a ganhar os jogos com consistência, e dar uma sequência boa de jogos a vencer. E depois, no final, veremos, nós acreditamos, até ao final, obviamente, porque 30 pontos em disputa é muito ponto, muitas equipas vão perder pontos, todas as equipas provavelmente vão perder pontos, e nós estamos muito focados naquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nós temos que fazer e melhorar. Hoje faltou fazermos o golo que merecíamos ter feito, e se calhar saímos daqui com outro resultado e somávamos mais um ponto, pelo menos foi aquilo que me pareceu que era mais justo neste jogo. Só mesmo para fechar, com uma vitória apenas nos últimos nove jogos, sente que de alguma forma o seu lugar possa estar em risco ou não? Bom, mas está, continuamos focados no próximo jogo. Três pontos, e isso é que é a nossa tarefa, dia a dia, porque a vida treinadora é focar no trabalho, e é disso que nós dependemos, é do trabalho, dos resultados, das exibições, e nós estamos com um grupo muito forte. Diariamente trabalhamos em prol do Vitória, e lá está, dez jogos, falta pouco tempo, em termos de espaço temporal até o final da época, mas dez jogos com muitos pontos em disputa, nós vamos atingir os nossos objetivos, com toda a certeza, e com essa confiança de que o trabalho está... Um objetivo que é o quinto lugar, certo? Um objetivo é nós chegarmos o mais à frente possível, e qualificarmos para as competências europeias, e a partir daí nós estamos muito confiantes naquilo que vamos fazer até o final.